O Gato e a Gatinha O Gato e a Gatinha Amigos da TV Cidade, esta reportagem surpreendeu uma família muito unida, a família Gato. Observem a união, o amor e o carinho existente entre eles, o que até nos dá um bom exemplo para nós, pobres seres humanos. O Gato e a Gatinha oferecem vestido de cedo a Gatinha e elas andadas respondem seu raios, não quero. O Gato e a Gatinha sempre vão pro meu quintal, fazer miau, 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 me leva a noite toda nesse choro infernal. O Gato e a Gatinha sempre vão pro meu quintal, fazer miau, 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 me leva a noite toda nesse choro infernal. Miau, 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 miau. O Gato é ser parente que conhece a nossa gíria, começa logo com o nero, nero, oferece vestido. O Gato e a Gatinha sempre vão pro meu quintal, fazer miau, 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 e leva a noite toda nesse choro infernal. Miau, 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 miau. O Gato e a Gatinha sempre vão pro meu quintal, Fazer miau, miau, miau Me leva a noite toda nesse choro infernal Miau, 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 miau O gato e a gatinha sempre vão pro meu quintal Fazer miau, miau, miau O vídeo repórter do Ilho Gale Se a TV não deu, ninguém viu o que aconteceu O gato até parece que conhece a nossa gíria Começa logo com o neve